E aí galera, tudo na paz de já? Espero que sim, tá? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, eu tô vindo de São Paulo pro Rio Grande do Sul e no lado mesmo que eu tô indo tem uns lugares bem legais de parar eu não sei em quantos eu vou conseguir parar, em todos que eu pretendo mas eu quero mostrar, são lugares que é de graça pra entrar não vão atrapalhar a viagem, né? No caso é no caminho mesmo e são bem bonitos, talvez pra te desaparecer quando estiver bem nervoso, né? ou quiser simplesmente ticar as pernas, tomar um chimarrão, sei lá tá com a esposa, com os filhos, quer fazer uma coisa diferente não sei se eu vou conseguir mostrar todos que eu quero, né? porque a gente sabe que tem prazo também pra chegar e entregar, né? A carga e alguns que eu queria parar eu não vou porque são particulares então eu teria que pedir autorização e tudo pra poder gravar espero que vocês gostem, tá? O primeiro lugar que eu vou mostrar pra vocês é o Balneário São Miguel quilômetro 188, tá? tem a saída aqui, ó, bem segura pra deixar o caminhão bem tranquila, tá? ali tá a 101, ó bem pertinho da 101 tá? então é o Balneário São Miguel, quilômetro 188 tem a saída ali, é antes um pouco de Florianópolis, né? e eu queria falar uma coisa que me chateou essa noite tô indo ali pro corte pra mostrar pra vocês e vou falando vocês acreditam que eu parei ali no final da Serra da Santa, né? vindo, no caso, primeiro pedágio de Santa Catarina pra dormir eu não tava aguentando, eu não ia aguentar de sono até chegar no posto que eu ia dormir, né? que eu queria chegar e cara, veio alguém da... do pedágio, né? algum funcionário, não sei lá cara, bateu na gabine pra mim sair de lá mas eu parei num lugar que não atrapalhava como muita gente faz em alguns pedágios e eu já tinha reparado que ali ninguém dormia mas eu não sabia o porquê ainda, né? o cara bateu e fez eu sair daí eu quero falar pra vocês, né? a gente não pode tomar nada que é proibido pra ficar acordado mas também não pode parar justamente o lugar que a gente paga um monte pra poder passar, transitar ali, né? eles queriam daí então que eu saísse dali tá, daí se eu causar algum acidente por causa do sono o caminhoneiro é errado se o caminhoneiro tomar alguma coisa, o caminhoneiro é errado então eu ia ter que parar se eu não conseguisse chegar até o posto num lugar talvez escuro, que não seja seguro, né? talvez ser roubado então, bah galera, eu tô falando isso aqui no vídeo pra ver se chega até alguém que possa mudar isso ali no pedágio, tá? quando a gente parar é porque a gente tá precisando aí eu acho que muita gente já passou por isso então aqui tá o pórtico, né? de São Miguel, quilômetro 88 que eu falei cara, olha que legal esse pórtico aqui parece ser bem antigo, né? não sei a história dele, mas parece ser bem antigo mesmo cara, a entradinha aqui é muito fantástica muito fantástico mesmo ali tá 101, né? a gente passa ali, ó quando a gente entra ali naquele pórtico que eu tava mostrando caminho um pouquinho e vai chegar nesse lugar muito fantástico vale a pena parar e vir aqui olha só a cachoeira que legal uma cachoeirinha, né? uma escorregador de água mas olha só que bonito do ladinho da 101, cara vale muito a pena fazer uma paradinha aqui muito show mesmo muito show o lugarzinho aqui aqui o outro lado, ó ali, olhando a 101 a gente para ali, né? e não passa aqui então essa é a minha primeira dica, tá? pra vocês vale a pena vir conhecer aqui vale muito a pena então tá, saindo daqui agora até a próxima parada que eu vou filmar pra vocês então galera, cheguei no segundo lugar que eu queria mostrar pra vocês, né? que é de graça e vale muito a pena passar só de mostrar essa vista aqui eu acho que vocês já sabem onde é, né? Laguna Laguna City pena que tá com muito vento aqui mas cara, vale muito a pena vir aqui vale muito a pena parar um pouquinho aqui antes um pouquinho ali, ó da ponte de começar a ponte tem a saídinha à direita daí vem aqui na 101 Velha tem muitos caminhoneiros que já passaram por aqui quando não existia a ponte nova da 101 Nova, né? mas tem muito caminhoneiro novo que nunca passou aqui, né? eu acredito e vale muito a pena, cara passar aqui e parar um pouco ao vivo é muito mais bonito do que pelas imagens pode acreditar que é muito mais bonito a gente passa ali e fica olhando pra cá, né? e às vezes não passa aqui mas é muito legal parar um pouco o caminhão aqui presenciar essa beleza natural aqui nossa, muito fantástico show de bola então, espero que vocês passem por aqui até tem outros lugares que eu queria mostrar sabe, pra vocês que são legais de parar mas eles são particulares daí eu tenho que pedir autorização enfim, como eu tinha falado antes, né? mas acho que esses dois lugares quem tá vindo pro sul já é bem interessante passar rapidinho poucos instantes, poucos minutos dá pra sentir esse gostinho da natureza e essas paisagens bonitas, tá? então, até a próxima obrigado quem seguiu até agora aqui não esqueça de se inscrever aí ativar o sininho, tá? e dar aquele like e me sigam também nas redes sociais, tá? o TikTok é arroba Fabricio Raup1 e o Instagram é arroba Raup1 porque tem bastante coisas diferentes lá que não tem aqui, tá bom? um abraço, tamo junto